Você conhece alguém que, de repente, por pequenas coisas, tem um surto de raiva, que parece assim, do que essa pessoa foi tomada? Ou por que ela ficou histérica desse jeito? Ou uma outra pessoa que, de repente, esteja vivendo relacionamentos que estão sendo dolorosos, mas mesmo assim a pessoa continua se subjugando, aceitando esse tipo de relação e não consegue se posicionar e colocar um ponto final? Ou uma outra pessoa que, por medo, acaba ficando paralisada e não coloca em prática, por mais que a sua ideia seja brilhante, o seu projeto seja brilhante, as ações que precisam para viver a vida extraordinária que poderia viver? Ou ainda, alguém que fica admirando em outras pessoas as habilidades que elas possuem, a desenvoltura que elas têm, a capacidade de realização que elas possuem, mas que não reconhecem em si mesmo essas mesmas capacidades? No vídeo de hoje, eu quero apresentar para vocês os dois tipos de sombras e como nós podemos resolvê-las em nós. A sombra nada mais é do que uma manifestação, que muitas vezes acaba sendo um processo de auto-sabotagem. Por exemplo, se eu tive uma marca na minha infância muito forte de dor por alguma coisa que me aconteceu, a partir de então, esse medo que isso volte a acontecer novamente, cria uma sombra, que todas as vezes que... Por exemplo, vamos supor que na minha infância eu vivia uma situação que eu queria fazer algo, um jogo de futebol com os meus amigos ou em uma atividade física, um salto de bicicleta, e aí eu fracassei na frente de todo mundo e fiquei extremamente envergonhado e humilhado com aquilo. O que acontece? Depois, como um adulto, qualquer coisa que coloque em risco ser fracassado, vem aquele medo e eu acabo não fazendo. Como, por exemplo, ser promovido, eu acabo dizendo não para promoções, eu acabo dizendo não a projetos que vão demandar de mim um aprendizado, um certo risco. Por quê? Porque lá, profundamente, inconscientemente, existe um medo que um dia eu fui humilhado, envergonhado. Então, para não sofrer aquela dor novamente, eu fico, então, negando, me sabotando, me protegendo de todas as situações que possam me levar a viver a mesma coisa. Então, isso é a sombra. A sombra é aquilo que nos impede de vivemos uma vida plena. Então, são dois tipos de sombra. A sombra dourada e a sombra escura. A sombra escura é a sombra que vem do medo. A raiz da sombra escura é o medo. E o medo se manifesta em raiva, paralisia ou fuga. Então, isso é para qualquer ser vivo. Na hora que a gente tem uma marca de medo, diante daquela situação, ou vem uma raiva, um ímpeto, que eu não sei de onde vem aquela fúria diante daquilo, ou vem uma fuga, ou seja, eu sinto aquele medo, aquele pavor e acabo fugindo daquela situação, ou uma paralisia. Eu fico, literalmente, paralisado e não consigo agir, me posicionar, dizer sim, dizer não, tomar decisão, e fico procrastinando e enrolando uma situação paralisada naquilo, meses, às vezes, anos de uma vida inteira. Então, veja, é primordial resolvermos as nossas sombras para que a gente possa, naturalmente, ter uma vida mais plena. Transformar a sombra em luz é o principal trabalho de todo ser humano, porque o que nos impede de ser feliz não é o que falta do lado de fora, não é ter a casa, não é ter o carro, não é ter dinheiro, não é ter o corpo do jeito A, B e C, mas o que nos impede de construir tudo isso são as nossas sombras. Muitas vezes, as pessoas sabem exatamente o que precisam fazer, só não fazem, porque elas são bloqueadas pelas suas sombras. Gilberto, você falou de uma sombra dourada, como é que é isso? Bom, a sombra dourada é quando você admira em outras pessoas, capacidades, habilidades e condições, mas não reconhece isso em você. Vou dar um exemplo para você. Quando eu era bem jovem, eu admirava, assim, atletas, músicos, aí eu vi um músico tocando maravilhosamente bem, eu queria aprender a tocar aquele instrumento também. Aí eu vi um atleta jogando muito bem, se destacando, eu queria, naturalmente, também jogar aquele esporte. Então, eu tinha várias paixões, era só ver alguém que tinha uma incrível habilidade de fazer algo, que eu ficava me imaginando também sendo capaz de fazer a mesma coisa. Não sei se, para você, você chegou a viver algum momento isso na sua vida. E aí, eu fui crescendo e naturalmente amadurecendo, e isso continuou, só que com algumas personalidades, ou seja, algumas pessoas, alguns profissionais que eu via, nossa, eu queria ser como essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu não dava nenhum passo na construção de desenvolver aquelas habilidades. Então, eu vivia me identificando com algumas personalidades, algumas pessoas que eu admirava muito, mas eu não via em mim as mesmas condições. Eu dizia, bom, mas nós somos diferentes, nascemos em lugares diferentes, tivemos oportunidades diferentes. Então, isso chama-se sombra dourada, ou seja, você reconhece a capacidade nas pessoas, mas não se vê capaz de fazer as mesmas coisas, porque a sombra te impede de reconhecer em você as suas capacidades. Aqui, eu quero abrir um parênteses e dar uma dica. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, porque isso é muito importante. Tudo que você admira em qualquer pessoa, absolutamente tudo, é por quem você tem o potencial de fazer a mesma coisa. Agora, com o passar do tempo, o que eu fui descobrindo? Por que eu admirava aqueles atores, músicos, atletas, pessoas do meu convívio, empresários? Na verdade, o que eu admirava era eles expressarem a capacidade deles. Não era, por exemplo, eu via um cara tocando viola e eu ficava encantado com aquilo, eu falava, nossa, eu podia aprender a tocar viola também. Na verdade, no começo, parecia que o que eu queria era fazer o que essas pessoas estavam fazendo. Mas depois eu descobri que não é isso, o que eu queria era me expressar com excelência, como aquela pessoa se expressava. Era fazer algo que eu pudesse fazer tão bem feito, que eu tivesse aquela satisfação no olhar, no sorriso que aquelas pessoas tinham. Depois que eu descobri isso, tudo ficou mais fácil também. Quem sabe isso pode ser uma dica para você também. Você vai lá, bom, Gilberto, entendi. Então, a dica dourada é aquilo que eu reconheço nas pessoas como uma incrível capacidade, que eu também gostaria de ter, mas eu não reconheço essas capacidades em mim. Exatamente. Agora, como transformar a sombra dourada ou a sombra escura? É preciso fazer uma transmutação dessa sombra em luz. Como fazer isso, Gilberto? Bom, o primeiro passo é reconhecer as sombras. Eu tenho que começar a reconhecer que eu tenho essa sombra. Eu gosto muito do ditado que é o seguinte, na medida que o louco reconhece a loucura, começa a cura do louco. Então, na hora que eu posso olhar e falar assim, nossa, olha só, eu admiro essa pessoa, admiro o que ela faz, mas eu olho para mim e não vejo em mim a condição de fazer o mesmo. Isso é uma sombra que eu tenho, ou seja, eu não estou conseguindo enxergar a minha própria capacidade. Se eu enxergo a capacidade no outro, mas não a enxergo em mim, é porque tem uma sombra impedindo isso. Aí, só de reconhecer isso, eu dei o primeiro passo. Pode ser uma sombra escura, ou seja, diante de uma determinada situação, alguém faz um comentário, uma crítica sobre o meu trabalho e vem uma raiva, uma fúria. Eu não falo nada, mas dentro de mim eu estou com vontade de pular no pescoço daquela pessoa e morder na jugular dela. Mas eu não demonstro, mas dentro de mim aquilo está fervendo. Aí eu olho e falo assim, olha, isso aqui é manifestação, essa raiva de uma sombra. Pode ser uma vontade de fugir de uma situação de perigo, ou seja, surgiu um baita de um problema e eu queria desaparecer, eu não queria mais viver, eu queria morrer, eu não queria mais estar ali, medo e esse medo, essa fuga, essa vontade de correr da situação é uma sombra. Então, o que a gente precisa? Se flagrar no dia a dia, quer seja na sombra dourada ou na sombra escura. Em todas as situações você fica paralisado, não toma decisão, não se posiciona, sabe? Você fica travado, é uma sombra. Então, assim, reconhecer, primeiro passo. Segundo passo, uma vez que você tenha reconhecido, você tem que analisar isso, refletir sobre isso, acolher a sombra, sem se identificar com ela. Explica um pouco mais isso, Gilberto, já vou te explicar. Significa assim, eu estou numa situação que eu vi o meu medo se apresentar. Na hora que o medo veio, eu olho e falo assim, ok, isso é uma sombra, só que essa sombra é fruto de uma programação, essa sombra é fruto de uma história, de uma experiência, de uma memória armazenada nesse corpo, chamado Gilberto. Mas isso não é o Gilberto, é só uma memória dentro dele, que está sendo ativada. Logo, quando você sente a emoção dentro de você, percebendo que é uma memória ativada em você, mas não é você, não é a sua totalidade, é só uma emoção que está se manifestando naquele momento dentro do seu corpo, você começa então a tirar a força disso, porque você começa a permitir que a emoção se expresse, o medo que está ali, ou a raiva que está ali, ou aquele senso de paralisia que você está vivendo, você permite aquilo se expressar no seu corpo, aquela química ser lançada na sua corrente sanguínea, você observa isso, a luz da sua consciência, e isso começa a se dissolver. Olha, isso é fantástico, é libertador. Cada vez que você estiver vivendo uma experiência de medo, paralisia, raiva, você deixa aquilo se manifestar, sem se identificar com a emoção, nem com o que está acontecendo. O que aconteceu disparou uma memória dentro de mim, mas isso não sou eu, nem o que aconteceu, nem a memória. E deixa a química ir perdendo a potência, com o passar dos minutos, ela vai perdendo a força, até que ela se vai. Terceiro e último passo, para você fazer a transformação, quer seja da sombra dourada, ou da sombra escura, você começa a construir o novo. Começa a construir. Você começa a desenvolver novas habilidades, novas capacidades, na direção daquilo que você sente que pode manifestar, que pode se expressar. Eu vou pegar aqui um exemplo, que trabalha as duas sombras ao mesmo tempo, só para elucidar na sua mente você assistir um filme. O que aconteceu comigo? Vou te dar o meu exemplo pessoal. Houve um momento na minha vida que eu tinha pavor de falar em público. Hoje eu falo em qualquer lugar, para qualquer plateia, e não sinto nenhum friozinho na barriga, absolutamente nada, zero. Mas nem sempre foi assim. A primeira vez que eu tive que falar em público, a pior de todas foi em uma reunião de pais, eu fui dar aula para uma escola agrícola, para crianças de quinta ou oitava série, depois do primeiro ou terceiro colegial. A primeira vez que eu entrei na sala de aula para falar com as crianças de quinta série, eu tremia. Para você ter uma ideia, o nível de dificuldade que eu tinha de falar em público, eu estava falando para crianças. E mesmo assim, eu estava apavorado. Mas o maior pavor foi quando eu tive que fazer a primeira reunião de pais, e falar para os pais. Por dentro, meus músculos tremiam todos. Então, veja, por quê? Porque eu tinha medo de falar em público, ou seja, ativava uma memória em mim de incapacidade, de não ser suficiente, de repente não ser aceito por aquelas pessoas, de mostrar as minhas fraquezas, seja o que for que eu tenha vivido na minha infância. Então, eu vou, obviamente, na época eu não tinha os recursos que eu vou te dar agora. Hoje eu tenho, e fui trabalhando essas memórias depois, com base nesse recurso, mas na época eu não tinha. Então, se eu tivesse que ajudar o Gilberto hoje nessa situação, com o conhecimento que a gente está vendo aqui nesse vídeo, primeira coisa, eu perceberia que eu estou tremendo e iria olhar. Olha só, isso é medo. Estou com medo de falar para os pais dos alunos. Olha como meu corpo fica, olha como minha respiração fica, olha o meu batimento cardíaco, olha como eu estou suando nas mãos. Tudo isso é medo. E esse medo é porque alguma memória da minha vida foi ativada. Em algum momento eu vivi alguma coisa que deixou esse medo registrado dentro de mim. E aí eu ficaria observando isso. E deixaria esse medo ali, eu iria respirar calmamente, simplesmente consciente, que é uma memória se manifestando, fruto de um cenário, que são adultos me observando. E aí eu iria pensar assim, olha só como que essa memória tem potência dentro de mim. Olha como ela é forte. E ia ficar com ela até ela começar a se dissolver. Muito bem. Uma vez que eu começasse a perceber que eu tenha que falar em público e eu já começo a me sentir muito mais confortável, chegou a hora agora de eu começar a transformar, incluindo habilidades para falar em público. Então agora eu preciso começar a aprender a me posicionar, a falar com as pessoas, eu tenho que começar a aprender a organizar a minha apresentação, ou seja, ter uma abertura, ter o miolo, que é o que eu quero comunicar, e depois um fechamento. Enfim, eu preciso aprender algumas técnicas para que eu possa falar em público com mais desenvoltura. Então para todas as coisas que você tem que trabalhar dentro de você, todas as sombras, sempre serão esses passos. Primeiro você tem que reconhecer a violência, a maldade em você, o medo, o medo de não ser amado, o medo de não ser aceito, o medo de ficar sozinho. Tem que reconhecer o medo. Reconhece o medo. Reconhece que você tem ele, que ele está aí dentro. Dois, fica com ele. Experiencia isso. Mas perceba que é só uma memória dentro de você. Assim como a memória que existe hoje, amanhã você pode ter outra. É só uma memória que está se manifestando por causa de um cenário na sua vida. Três, consegue ficar confortavelmente com essa sensação? Comece a construção de um novo você reagindo diante disso. Então, em outras palavras, você identifica que tem um problema, aí você pode procurar terapia, depois um coach para desenvolver as habilidades que você precisa. A terapia, por vezes, te ajuda a trabalhar as memórias e o coach trabalha você desenvolver as capacidades que você precisa para lidar bem com aquela situação que antes era desafiadora para você. É assim, basicamente, que funciona. Ao longo desses 20 anos, eu tenho trabalhado com muitas pessoas fazendo esse processo. Você vai lá, Gilberto, eu quero começar agora. Por onde eu começo? Bom, nós temos um curso chamado Maestria Pessoal. São cinco dias, uma imersão em um hotel fazenda, só olhando para dentro, identificando sombras e aprendendo a transmutar todas elas. Você pode falar, Gilberto, eu não posso fazer o curso agora, eu não tenho disponibilidade financeira ou de tempo. Está bem. Tem outras opções no mercado, mas eu queria te dar opções práticas de qualidade que você pode adquirir. Existe um livro traduzido no Brasil chamado A Prática de Vida Integral. Este livro aqui. Este livro fala da sombra dourada e da sombra escura e dá várias dicas do que fazer no dia a dia para você ir resolvendo isso. Então, se você quiser, está aí uma forma de começar. Os autores trabalham com o Ken Wilber, é um cara muito legal, um dos maiores pensadores contemporâneos, ainda vivo, nesse momento que eu estou gravando o vídeo. E é um cara que é um dos autores americanos mais traduzidos no mundo. Ele é considerado Albert Einstein, da Era da Consciência. Então, está aqui, conteúdo muito legal. Se você consegue ler, ouvir em inglês, compreender bem em inglês, do mesmo autor tem um kit, um kit de prática de vida integral, que você pode adquirir. Tem CDs, DVDs, livros com exercícios, tudo para você trabalhar sombra dourada e sombra escura e construindo uma vida mais integral. Então, de muitas coisas que eu já li, cursos que eu já fiz, eu indicaria um trabalho consistente e coeso de alguém que reuniu as melhores teorias do mundo, está aqui, para você, que você pode adquirir aqui. Ou, no caso do material em inglês, se adquire no site do Instituto Integral Direto, e compra. No caso do kit aqui, do livro em português, você vai em qualquer livraria e já pode comprar hoje mesmo, se você quiser começar a sua leitura. Mas o importante é você perceber o seguinte, o que pode impedir você de ter uma vida plena são as suas sombras. O mundo das sombras é aquilo que impede você de viver ao máximo as suas potencialidades. Por isso, vale a pena todo o seu investimento de tempo, energia e inteligência nessa direção. Porque se trata de como você vai experienciar a sua vida. Reflita sobre as suas sombras ao longo dessa semana. Fique atento a cada momento em que uma sombra é tocada. Comece a percebê-las e lembrar. Isso é só uma memória que foi ativada dentro de mim. Fique com a química. Mesmo que você ainda não comece a construir um novo você, o simples fato de deixar de fazer um antigo já é uma nova construção. Te espero aqui, quarta-feira que vem, um novo vídeo, um novo tema. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.